Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu vou passar de nave, ela vai falar que eu tô mó chave, hoje o moleque dá destaque, mas nas antigas era só bike. Eu vou passar de nave, ela vai falar que eu tô mó chave, hoje o moleque dá destaque, mas nas antigas era só bike. E desfilando na quebrada, de mil e duzentas cilindradas, ela fala que eu tô mó chave, que o moleque é mandraí, mas o mundo anda a volta, e no seu caso ele capota. Nas antigas eu fiz a proposta, mas você nem dava bola, agora sai da minha bota, vou ir atrás de outra melhora, o jogo virou, sai fora, o jogo virou, sai fora, agora sai da minha bota, vou ir atrás de outra melhora, o jogo virou, sai fora, o jogo virou, sai fora, agora sai da minha bota, vou ir atrás de outra melhora, O jogo virou, sai fora O jogo virou, sai fora Eu vou passar de nave Ela vai falar que eu tô mó chave Hoje o moleque dá destaque Mas nas antigas era só bike Eu vou passar de nave Ela vai falar que eu tô mó chave Hoje o moleque dá destaque Mas nas antigas era só bike E desfilando na quebrada De mil e duzentas cilindradas Ela fala que eu tô mó chave Que o moleque é mandrabe Mas o mundo anda a volta E no seu caso ele capota Nas antigas fiz a proposta Mas você nem dava bola Agora sai da minha bota Vou ir atrás de outra melhora O jogo virou, sai fora O jogo virou, sai fora Agora sai da minha bota Vou ir atrás de outra melhora O jogo virou, sai fora 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 Ela vai falar que eu tô mó chave Hoje o moleque dá destaque Mas nas antigas era só bike E aí E aí E aí